O que nos abençoe? Obrigado. O que alguém pensa de vocês. Ele expressa isso para vocês. E eu estou muito, muito, muito... Eu falo que toda a igreja manifesta, e particularmente o pastor, o diabo e todos os que trabalham com ele. Você sabe o pastor Camalando? Ele descobre cada vez mais. Você sabe o pastor Camalando? Você sabe quando você está com os grandes. Você tem a impressão que você é mais maior que ele. Mas não isso. Eu sou mais maior que ele. Eu agradeço muito o pastor Camalando. Eu agradeço muito a forma que você reagiu com o pastor Camalando. O Senhor, que tem ali que ela. Eu agradeço muito. E eu espero que você esteja aqui. Que cada vez que nós chegamos. A partir de quando nós virmos, se nós até mais�adores. e nós venimos aqui para nos ressourcer que Deus vos abençoe e nós venimos aqui 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 Amém. 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 Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o grande árvore da vida Ele produz os frutos tão merveilleus Ele produz o amor fraterno Ele produz o Saint-Esprit Ele produz a paciência Para que nós possamos o consumir É Sarah, o bem-estar universel O bem-estar universel É viver para os outros O bem-estar universel É viver para os outros Ele produz o bem-estar universel O bem-estar universel É viver para os outros O bem-estar universel É viver para os outros O bem-estar universel É viver para os outros É viver para os outros O bem-estar universel É viver para os outros 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 Por o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo Quando a promessa de Deus devia se cumprir Quando a promessa de Deus devia se cumprir Ele a desistado de placer Jusqu'à l'íle de Patomo Ele a desistado de placer Jusqu'à l'íle de Patomo Ele a marqué A distanciamento que separou Ele a desistado de Patomo Ele a desistado de 50 km Ele a marqué A distanciamento que separou Ele a desistado de Patomo Ele a desistado de 50 km Ele a marqué Ele a marqué Ele a marqué Ele a marqué Jusqu'à l'íle de Patomo Seu 60 km A marqué La parole Lui soit révélé Ele não tinha corrigido Seu monte de quilométro é a vontade E a palavra, lhe sois a vontade Aleluia! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vi William e Marion Brunham O profeta do tempo de a fim Ele tinha que ir embora a costa doeste Para ir para a costa doeste Onde o chão devia ser fechado Onde o chão devia ser fechado A constelación de setembro Dessentir o encontro William e Marion Brunham Onde o chão devia ser fechado Seu segundo quilométro Encontre que o chão devia ser fechado Onde o chão devia ser fechado Seu segundo quilométro Encontre que o chão devia ser fechado Onde o chão devia ser fechado Onde o chão devia ser fechado Seu segundo quilométro Encontre que o chão devia ser fechado Onde o chão devia ser fechado Seu segundo quilométro Encontre que o chão devia ser fechado Aleluia Onde o chão devia ser fechado 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 Seu segundo quilométro Onde o chão devia ser fechado 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 Amém. 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 E nos mensagens, nós devamos ser libertados Na vida de seu tempo de quente Eu vou te viver com Jesus 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 Aleluia! Aleluia! Eu vou te viver com Jesus 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 Amém. 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 C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. On m'a souvent répété que j'étais de tes tribus, Alors j'ai l'écrit, tout le temps dans les coutumes, En m'a souvent répété que j'étais de tes tribus, Alors j'ai l'écrit, tout le temps dans les coutumes, C'est de l'Homme et de l'Homme et de l'Homme et de l'Homme, C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. Je deviens frère, c'est la loi de l'identification. C'est ce que je deviens frère, c'est la loi de l'identification. A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, meu rei, Jesus, oh, aleluia Jesus, Jesus, meu rei, Jesus, oh, aleluia Connais-tu, celui qui sentit, les enfants israéens De la servitude, dans le pays de l'Égypte À sa main, sa main, il semble Connais-tu, celui qui sentit, les enfants israéens De la servitude, dans le pays de l'Égypte À sa main, sa main, il semble Connais-tu, Jésus, Jésus, mon rei, Jésus, oh, aleluia 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 Monnais-tu, celui qui sentit, les enfants israéens E a bem-ego, na fournação dos atentados A salão, salão dos santos Quanto é tudo o que se barra, chata que me chante E a bem-ego, na fournação dos atentados E a bem-ego, na fournação dos atentados Jesus, Jesus, meu Deus Jesus, oh, aleluia 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 Jesus, oh, aleluia E a bem-ego, na several buc... Ele é tudo estava em acal public, noção namina Ele se tornou lá Oh, mas, sainte, oh, mais Mais il y a de uma forte Lazare, sainte O en es-tu, celui que ressuscita Lazare, te d'entende Oh, mas, sainte, oh, mais Mais il y a de uma forte Lazare, sainte, c'est de Dieu Jésus, Jésus, mon roi Jésus, oh, alléluia 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 Jésus, mon roi 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 Amém. 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.